Ubatuba, Praia Grande e Praia das Toninhas em 4K com o drone DJI Mavic Pro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Neste vídeo, voltamos a este verdadeiro paraíso do litoral norte, Ubatuba. Só que agora é incluindo a Praia Grande, mais uma incrível praia deste balneário. Com uma extensão inigualável e uma infinidade de praias, Ubatuba tem areias claras e finas, ilhas emolduradas por coqueirais e cachoeiras com águas limpas e mornas. Apesar da agitação do verão, a cidade tem praias primitivas preservadas e muito rica em biodiversidade, que permite total sossego e descanso. Não é por acaso que Ubatuba é o destino preferido de famílias e amigos. A litoriana cidade tem clima tropical úmido que permite agradáveis dias de diversão à beira-mar. A temperatura média anual de 24 graus. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a falar sobre a Praia Grande de Ubatuba. Ubatuba é uma cidade localizada no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil. A Praia Grande é uma das praias mais famosas e populares de Ubatuba. Abaixo estão algumas informações sobre a Praia Grande e o que você pode esperar ao visitá-la. Localização e acesso A Praia Grande está localizada a cerca de 5 quilômetros do centro de Ubatuba. Ela é de fácil acesso de carro e também é servida por transporte público. A praia é bastante conhecida e muitas vezes é uma das primeiras paradas para os visitantes que chegam à cidade. Beleza natural A Praia Grande é caracterizada por sua extensa faixa de areia, águas claras e vegetação exuberante ao redor. Ela oferece uma vista panorâmica deslumbrante do Oceano Atlântico e é cercada por morros e mata atlântica preservada. Atividades Antes, a praia é um local popular para atividades como banho de mar, prática de esportes aquáticos, como surf e stand-up paddle, e simplesmente relaxar ao sol. A faixa de areia ampla oferece espaço para caminhadas, futebol de praia e outros jogos. Estrutura e infraestrutura A Praia Grande possui boa infraestrutura turística, com quiosques, bares, restaurantes e lojas ao longo da orla. Durante a alta temporada e feriados, a praia pode ficar mais movimentada, então é bom chegar cedo para garantir um bom local na areia. Eventos e festivais A Praia Grande, assim como outras praias de Ubatuba, frequentemente é palco de eventos e festivais ao longo do ano. Isso inclui competições esportivas, shows musicais, festas culturais e feiras de artesanato. Hospedagem Ao redor da Praia Grande, você encontrará uma variedade de opções de hospedagem, incluindo pousadas, hotéis e casas de temporada. É importante reservar com antecedência durante os períodos de alta demanda. Pontos de interesse próximos Ubatuba oferece várias outras praias e atrações próximas que podem ser exploradas durante a sua estadia. Alguns exemplos incluem a Praia das Toninhas, Praia do Tenório, Praia Vermelha do Norte e o Aquário de Ubatuba. Se você estiver planejando visitar a Praia Grande em Ubatuba, é sempre recomendável verificar as informações mais recentes sobre acesso, condições da praia e eventos locais para garantir uma experiência agradável. A Praia Grande de Ubatuba é uma das mais visitadas do litoral norte de São Paulo e possui uma excelente estrutura para o turismo. Ela está localizada próximo à região central da cidade de Ubatuba e possui 1.800 metros de extensão, o que a torna uma praia de tamanho acima da média para a região. A praia é excelente para quem procura mais agitação na alta temporada e uma excelente estrutura durante o ano todo. Além disso, ela é ótima para banho de mar e sol, possui areias finas e batidas junto ao mar, com uma larga faixa de areia. Os dados da inteligência artificial, ou seja, a fala do computador, é proveniente do chat GPT e Bing. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.